E aí rapaziada, infelizmente aí ó, já era a loja do China aí ó, China Pipas, nunca mais vai existir galera, nunca mais Ó o China ali atrás ali ó, trichorando pra caramba ó, é rapaziada, infelizmente acabou a loja aí ó Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, viemos aqui na loja do China, mano, deve fazer uns 3 anos que eu não venho aqui na loja do China comprar Eu acho que antes da pandemia mano, foi a última vez que eu vim aqui na loja do China pra comprar qualquer coisa de pipa pra passar aqui e falar com ele Então antes de ver aí hoje rapaziada, na loja dele comprar os materiais de pipa, até porque, igual eu falei no início do vídeo aí mano, falei zoando e tal Mas o China ele vai encerrar essa loja dele aqui, só vai vender pra fora se eu não me engano, então a loja dele rapaziada, não vai mais existir Infelizmente aí ó, ele tomou a decisão aí de encerrar a loja dele, então eu vim gravar o último vídeo pra vocês Vou pedir pra vocês deixarem o like aí, a galera que é das antigas aí ó, já sabe mano, que eu vim aqui direto comprar pipa antes de ir pra Cascatinha Mano, essa loja aqui, cara, nostalgia pura, então eu vim trazer um conteúdo aqui dentro da loja do China pra vocês, pra mostrar aqui um pouco das pipas que ele ainda tem Ele tá tentando vender tudo, tudo que tá aqui dentro rapaziada, ele vai vender e vai deixar só o estoque dele pra vender pra fora Beleza, então vocês vão ver as pipas que eu vou comprar, vou comprar algumas pipas aqui, que eu vou fazer rifa Vou mostrar aqui um pouco delas aqui pra vocês, beleza? Então deixa o like pra dar aquela manó como sempre E vamos ver o que a gente vai tirar aqui dessa loja que a gente vai comprar da loja do China, mano Já fiz vários vídeos aqui galera, comprando algumas pipinhas aqui, então é isso daí e vambora Aí galera aí ó, entrada da loja do China, número 626 ó Aí minha bolsa aí no chão ó, mano, nostalgia demais ó Aí raião ó, tudo embaixo de plástico ó, de seda Aí ó, chapagazão de bambu Olha lá ó, peixão de bambu Aí, veloistra ó Porra, nostalgia demais essas veloistras aqui ó Muito tempo que eu não solto mano Aí, veloistra ó Tem outros tipos de pipa aqui também, aqui em cima ó Aí, vanda, rabela de plástico aí ó Brite, murcha Vindo aqui pro outro lado ó Mais uns pipinhas que são menores né, que a galera usa mais pra marimbado ó Come rato Tem charuta aqui ó Charuta não, acho que é francesinha Charuta aqui ó Aí ó Vanda, acho que foguetinho né o China, essa daqui né Foguetinho aí de 50 Estou enxergando que meu olho tá molhado Aí galera ó Aí ó Dessa daqui eu vou levar hoje ó Vou lançar um vídeo brabo com essas pipa aqui galera aí ó Latão mano, latão de 60 né China 70? Aí de 70 aí ó Aí ó Isso daqui é lápis né Lápis Lápis aí ó, maneirinha também ó Carrapeta das anis Isso daqui eu vou levar também com certeza Aí galera, maneirinha pipa ó Armeiro Armeiro de Bangu Aí, muito brabo mano Vou levar Vou guardar de recordação também né Aí ó As famosas Flechinhas aí ó Padrão de Petrópolis ó E ali no fundo também tem um pouco mais de pipa Chegar aqui pra vocês verem ó Tem mochinha de 50 Aí eu tava levando umas mochinhas dessa daqui também pra soltar ó Breachzinha de 55 Aí ó Breachzinha de 55 A média Aí ó Caçulinha Caçulinha das antigas mano ó Muito brabo mano Também vou ter que levar dessa aqui pra soltar Aí ó Ó só as estampas que da hora mano A chuva tudo com rabiola já ó Aí Mochinha de 60 Daquela ali eu vou tá levando também ó Pra soltar aí Dia de puxão Charuto ó Vários modelinhos de pipa galera Além das carretilhas aí ó Que a gente tem também Aí ó A carrapeta Muito top Maraça Pipa Aí carretilha pra caramba aí ó Olha lá Rabiola pra caramba também galera É isso aí ó Eu vou mostrar um pouquinho aí O China aí ó Tem tristeza não pô Tem tristeza não Tem que ser alegria mano Alegria Isso aí Aí as pipa galera ó Vou tá com uma espada dessa na rifa mano Aspa muito top mano ó Olha esses papéis aí galera Vou lançar uma rifa com essas pipas aí Mano Vai estourar filho Na moral Ó só Olha os papéis galera ó Tá doido mano Só papel luxo cara Só papel luxo aí Olha que top Aí Naruto ó Mano Rapaziada Vou deixar isso aqui como suspense pra vocês Tem muita pipa que a gente vai fazer aí na nossa rifa Que mano Vai ser show de bola mano Aí ó As carretilhas Ali no fundo Tem as linhas enroladas aí ó Linha pura Enrolada na lata As latas antiga também aí ó E é isso aí rapaziada Esse cara é velho hein Loja do China aí ó É Posso dar uma explicação pra galera também? Não pode A loja física tá fechando Isso aí Depois de 21 anos a gente vai parar com o espaço aqui Atendendo o varejo a gente vai ter que parar A gente teve que decidir Entre né Pegar forte na fábrica E a gente tava começando a ficar enrolado na fábrica Ou o varejo Então a gente decidiu Encerrar o varejo A gente vai continuar atendendo todo mundo Só que galera de fora da cidade Isso aí rapaziada E não vai ter mais varejinho assim na rabiolinha Vai ser só pacotinho Só pacote fechado Mas a galera pode chamar a gente pelo nosso número aí A gente vai continuar atendendo da mesma maneira Pra fora de Petrópolis Dentro da cidade infelizmente Depois de 21 anos a gente tá encerrando Então não vai tá vendendo aí A galera que vier aqui Aqui mesmo Não vai conseguir comprar galera E tem previsão Ô China Pra galera saber Se a galera quiser vir antes Pra poder comprar alguma coisa Enquanto não fechou Até 15 de novembro desse ano né Então rapaziada Galera que vier pra Petrópolis aí Passa na loja do China Tá rolando a promoçãozinha legal assim Pra agora Pra pipazinha pronta Pra sair logo rapaziada Das promoções aí da loja Mas só tirando de uma loja Isso aí Só vindo aqui tirar E já a partir de novembro Pra dezembro desse ano 2023 Aí só fazendo contato Aí a gente consegue enviar pra galera Isso aí rapaziada Show Então tá aí galera A lojinha do China aí ó Sem tristeza Sem tristeza Mas tem que ser assim Só alegria Agora tu vai ter tempo Pra soltar pipa cara Tem que pensar pro lado do bolo É a cara tá boa né cara A gente não solta Tempo é que eu não te corto Tempo Então galera Eu vou pegar aqui Uma chipinha aqui ó Pra soltar já com a rabiolinha mesmo ó Pegar aí duas dessa daqui Cara muito tempo Que eu não compro pipa assim Em loja mano De pipa Aí ó Quatro pipinha A bolsa tá sempre cheia né Sempre cheia cara Nunca falta pipa lá em casa Vou pegar duas dessas do H aqui ó Pegar uma amarela e preta Seja que eu não tiver pipa Eu já sei o meu Vou pegar uma dessa daqui também A vermelhinha Acho que tem até uma azul ali mano Deixa eu dar uma olhada Porque eu acho que tem uma azul aqui Ah não não Achei que fosse do Do H também Mas não é não Então vou deixar essa amarelinha aqui ó E vou pegar também galera Ô China Você tem pacote dessa brite aqui fechada? Tem Tem o fluorescente dela É ó Me arruma Quais cores tu tem? Só botei rosa agora Ah pode ser rosa Tem meio verde com a rabiola Ou rosa no pacote Show de bola Pode ser rosa então Vou ver um pacote dessas aqui também É isso aí rapaziada ó Pegar essa daqui que é São as mais top na minha opinião Vou botando Olha a quantidade de pipa Que eu já comprei galera Vou mostrar aqui pra vocês ó Vou botar tudo aqui em cima ó Ó Vai comprar também Ô China Aí ó Peguei um pacote de Wanda Com 50 E peguei essas pipas aqui ó Aí ó Fazer uma rifa braba Com essas pipas aqui galera Mano as pipas Na moral As estampas dessas pipas aqui mano Coisa de doido Vocês só vão ver nos próximos vídeos aí Quando eu lançar a rifa As estampas mano Na moral surreal Tudo de 70 Tudo de 70 galera aí ó Pra vocês daqui é murcha mesmo né Mocha de 60 Ah Brit 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 62 aí ó Porra 62 ainda Melhor ainda Aí Braba galera Pegar aí pra soltar uns puxão também né Aí E vou pegar também Pera aí Ô China Tem mais Tem outra cor dessa pipa aqui Dessa carrapeta Deixa eu vou pegar Essa é azul Deixa eu ver como é que é Ah igual que tem aqui Tem aqui também Tem aqui também Vou pegar daqui mesmo Vou pegar umas quatro Dessa daqui né Vou pegar duas Dessa daqui Dessa cor Deixa eu ver aqui A azul Pegar duas da azul Carrapeta aqui galera Já sei que ela é boa mano Só pelo Pelo modelo Sabe fazer a rabiola de carrapeta Ah vou botar um pescoção Fazer a rabiola de plástico Espaçadinha Não vou botar carbono não Não merece carbono não Na moral A gente tem um cálculo Que a gente usa É 15, 10 e 5 15 fitas juntas 10 na média E 5 abertas Ah entendi Fica mais Fica melhor mesmo né Junta e vai separando 15, 10 e 5 Aí galera Deixa eu ver mais o que Que eu posso levar aqui Vou levar Dessa aqui também Quero testar Vou levar umas duas Dessa daqui ó Foguetão Foguetão de 50 e 60 Achei que fosse 55 Deixa eu ver mais o que Pô vou ter que levar Umas de veloz Dessa daqui né Tem 2.0 ou não né Quer dizer 2.2 2.2 tu não tem né 2.2 na forma de 5 Você tem Tem que roubar dele cara É Show de bola aí galera Raião Ah show de bola Ó Chamando a rabiola Essa daqui Vou pegar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver uma mais bonitinha Vou pegar essa daqui Tempo a rua Fica maneira Essa aí Deixa eu ver mais uma aqui Pegar essa laranja aqui ó Laranja também tá show galera ó Corre forte Acho que isso aí só vem em Petrópolis né Só em Petrópolis cara Só em Petrópolis Eu pelo menos nunca vim em outro lugar Tem uns papéis maneirinhos aqui também ó Aí Eu acho que vai ser só isso Só isso tudo né Só isso tudo O problema agora é como que eu vou levar esse daí de moto E é isso aí galera aí ó Lojinha do China Ó Filmar pra vocês aí Galera que não conhece a loja do China Vai subir essa rua aqui Vou tá deixando até na descrição A localização da loja do China Galera vai ver aí ó Vai subir essa rua É logo aqui na esquerda Vai ver aqui ó O muro todo grafitado ó Aí ó Aqui você já vai ver a loja aberta mano Show de bola galera aí ó Aí o desenhozinho da pipa aí ó Tem nem como confundir né galera ali E China Aqui abre que horas? Que dia e que horas? Pra galera ficar ligada aí Nove da manhã Até cinco horas da tarde A loja física aqui né Sim Mas aí a partir de novembro Só telefone Só telefone É isso aí galera Esquipas aí ó Ih pedi pra você deixar Ih já esquecendo mano Galera É já esquecendo velho Eu vou querer uma rosa Uma dessa daqui também Que achei bonita aí Olha o lacão Pode ser uma amarela dessa daí Amarela Amarela sei lá Acho que é amarela Amarela Verde não tem mais Ah tem verde também Pega uma verde dessa aí também Aí Olha o gelatão Galera pediu conteúdo de latão Vou tacar um conteúdo de latão também Rapaziada aí ó Tem que fazer o briefing antes Ensinar a envergar É Isso aí Isso aí ó Isso aí é uma pipa Que não pode ser com o cara Que tem pressa não É Vou botar no alto aí galera Um dia aí que estiver tranquilo Tacar no rabiolão Fazer um conteúdo top aí Pra vocês em algum festival É isso aí Minha encomenda vai ser isso aí É só isso aí Isso tudo ó Pipa pra caramba Mano Aí Aqui Tá doido velho Muita coisa Então galera É isso aí Vou finalizando o vídeo por aqui Vai deixando o like Pra dar aquela moral Como sempre A galera quiser aí ó Entrar em contato com o China Vai tá o número dele embaixo Aqui na descrição também E a localização da loja dele Também vai tá aqui Beleza rapaziada É isso aí ó Vamos finalizando esse vídeo Obrigado Provavelmente vai ser a última vez Que vai ter um vídeo aqui da loja A gente vai tá junto A gente vai tá junto A partir de agora A gente vai tá soltando pipa junto Tomara É isso aí ó Tomara É isso aí rapaziada Tamo junto Obrigado pela moral Valeu, valeu China Tchau 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 Tchau